A denúncia foi feita por esta dona de casa que há quase três meses descobriu a história de uma menor de idade que sozinha cuida da própria mãe, vítima de esclerose múltipla. A mãe tem esclerose múltipla, o pai teve um AVC, também é cadeirante, acamado e a menina é adotada. E durante um certo tempo a menina ficou cuidando do pai e da mãe, isso o relato da menina falando para a gente. E aí ela falou para a tia dela que não aguentava mais cuidar dos dois, parou de estudar, parou de viver. A menina viveria sozinha nesta pequena casa no bairro aeroporto e receberia a ajuda dos vizinhos para se alimentar. Muita sujeira, a menina muito suja, sem nada para comer, o colchão da mãe encharcado, a mãe nua na cama, o colchão encharcado de xixi, um plástico embaixo com uma bolha cheia de xixi. A gente em seguida já jogou o colchão no lixo, a gente foi lá na casa da irmã, pegou um colchão novo, levou para ela, a menina dormia na cadeira do lado da cama da mãe. Só foi possível conhecer os detalhes dessa história por causa do trabalho voluntário dos fiéis de uma igreja evangélica. Eles por acaso visitaram a casa da família no bairro aeroporto, encontraram a mãe da menina muito doente há quase três anos acamada. E a responsável por todo o funcionamento da casa seria a menor, de apenas 14 anos de idade. A menina mal sai de casa, só se alimenta com a ajuda dos vizinhos e parou de estudar há quase quatro anos. Agora, há 19 dias, a menina está junto com a mãe aqui no hospital do bairro Buenos Aires. A idosa está muito doente e a menina se recusa a sair do lado da mãe. Encontramos a menina no hospital. Apesar de ser menor de idade, está acompanhando a mãe. A menina contou detalhes do drama que enfrenta há quase um ano. Você cuida da sua mãe sozinha? Sozinha. Dia e noite? Dia e noite. Ah, me sinto assim, cansada, assim, não aguento mais, assim. O amor da menina pela mãe é algo lindo de se ver. Ela disse que se for obrigada a deixar a mãe sozinha no hospital, vai ficar na portaria até ela receber alta. A mulher disse que ia me tirar daí, eu falei assim, eu não vou sair, nem que eu fique na porta do hospital. Ela pegou e falou assim, não, mas eu vou tirar. Ela falou assim, não, nem que eu me sente bem na porta. Dia e noite eu fico lá na porta. É uma história de amor, doação e sofrimento. A menina precisa de alimentação, roupas e cuidados. E a mãe, de um tratamento especial. Minha mãe, como ela precisa de fralda, a gente precisa de roupa, alimento. Eu queria que, como está perto dos móveis também, como está perto do Natal, queria que se tocasse o coração um pouco, pensasse um pouco. Porque tem pessoas que não precisam, mas tem aquelas que precisam muito. A situação é triste, viu? O repórter Cristian Souza foi saber do Conselho Tutelar quais as providências que serão tomadas com relação a essa adolescente. Vamos ver. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos que assistem ao jornal Cidade Verde. O Conselho Tutelar Centro-Norte vai fazer amanhã uma visita à adolescente de 14 anos no hospital do Buenos Aires para tomar já algumas atitudes com relação a esse caso. Eu vou conversar a partir de agora com a Ana Amélia. Ela que é conselheira tutelar do Conselho Centro-Norte. O que vai ser feito amanhã com relação a esse caso? Boa noite. Boa noite. O primeiro passo vai ter que fazer um trabalho de convencimento de estar tirando ela do hospital, porque uma adolescente não pode ser acompanhante. Assim, vai ser uma situação um pouco difícil, porque a única referência que ela tem é essa senhora. E acho que com a nossa prática do dia, a gente vai conseguir com que ela deixe o hospital e a gente está encaminhando ela possivelmente para uma casa de acolhimento ou para uma família acolhedora. Alguém que possa vir estar dando um lá, alguém que possa vir estar sendo referência para essa adolescente nesse momento. Que órgãos agora podem responder por essa adolescente? O que pode ser feito com relação a esse caso? A gente, como de início, o primeiro passo do Conselho foi pedir um estudo técnico, através de um estudo social dos técnicos do CREAS. A gente aguarda esse retorno de imediato para que a gente possa estar vendo se ela tem algum familiar, alguém que possa vir estar tomando de conta dela. Porque se ela não tiver, aí vai ter que ser responsabilidade do Estado. Houve um atraso com relação a essa análise? A gente não pode nem dizer nem que sim, nem que não. Porque a gente sabe a debilidade da rede, a gente sabe também que existem, não desmerecendo o caso dela, mas ninguém sabe qual é a complexidade desse caso. Ninguém teve um retorno ainda, mas eu acredito, pelo compromisso do CREAS, que eles já estão fazendo esse estudo. Eu creio que eles estão em uma fase de conclusão para poder nos dar algum retorno. Muito obrigado pelas informações. Eu conversei com a Ana Amélia, que é conselheira tutelar do Conselho Centro-Norte, responsável por atender esse caso. Francisco, eu volto com você.